Médicos, farmacêuticos, dentistas, médicos veterinários, o Serviço Militar tem uma nova missão para vocês. Apresente-se no quartel mais próximo de agosto a novembro e seja um oficial de saúde das Forças Armadas. Prepare-se para expandir seus horizontes e adquirir novos conhecimentos. Cumpra sua nova missão. Apresente-se. Ministério da Defesa. Brasil. União e Reconstrução. Obrigado.